EXP resolve, matemática e suas tecnologias, professor André Luiz, com mais uma questãozinha galerinha do Enem para tirar todas as suas dúvidas. Presta atenção aqui numa coisa, a questão do Enem 2016, da primeira aplicação. Vamos para a questão, dá uma olhadinha e vem comigo tirar suas dúvidas. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por quatro caracteres. Então, nossa senha tem que ter quatro caracteres, certo? Quatro caracteres. Sendo dois algarismos, então, sendo dois algarismos, joinha, e duas letras, maiúscula ou minúscula. Então, o que acontece? No caso das letras, vai dobrar, né? Vai dobrar a quantidade, porque ela pode ser maiúscula e ela pode ser minúscula. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Então, ó, eu posso ter dois algarismos e duas letras, eu posso alternar algarismo e letra, eu posso botar na extremidade. Ele diz que pode alternar, certo? Que as letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto, olha, o alfabeto, ele diz pra gente, que beleza, é composto por vinte e seis letras. Aí você tem que lembrar, nossas letras, elas podem ser maiúsculas ou minúsculas. Se você tem vinte e seis, as possibilidades para as letras dobram, porque vinte e seis maiúsculas, vinte e seis minúsculas. E que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. Ele, pessoal, ele fala de novo, ele repete de novo. Muito bom, ele ajuda bastante a gente. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por quem? Vamos ver a nossa resposta aqui, ó. Repare, essa questão, ela vai trazer pra gente dois conceitos. Um de princípio fundamental da contagem e um de permutação com repetição de elementos. Como assim? Se eu boto minha senha desse jeito aqui, ó. Se eu boto minha senha desse jeito. Algarismo, algarismo, letra e letra. É uma situação, né? Certo? Nessa situação, pessoal, para os algarismos, nós temos dez possibilidades que vai do zero ao nove. Certo? Se você contar de zero até nove, de um a nove são nove. Mais o zero, dão dez. Mais dez algarismos aqui. As letras, lembra o que ele disse que são vinte e seis? Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Quando você difere maiúscula de minúscula, vai dobrar. E dois que multiplica vinte e seis é cinquenta e dois. Então aqui, cinquenta e duas possibilidades. Cinquenta e duas possibilidades. Olha que joinha. No PFC, que é o princípio fundamental da contagem, nós vamos ter dez vezes dez, é dez ao quadrado. Vezes cinquenta e dois, vezes cinquenta e dois, é cinquenta e dois ao quadrado. Dez ao quadrado, vezes cinquenta e dois ao quadrado. Olha que sensacional. Letra B, né? Dez ao quadrado, cinquenta e dois ao quadrado. Se tu marcar B, é sensacional mesmo. Tu vai errar. Por quê? Lembre que ele diz que, olha, ele diz aqui, ó. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. O que foi que a gente fez aqui? Uma das posições A, A, L, L. Eu poderia ter alternado, certo? Algarismo, letra, letra e algarismo. Poderia começar com letra e alternar com algarismo. Então o que a gente vai ter que encontrar? Todas as possibilidades de permutação dessas quatro, certo? Letras. Duas letras A, duas letras L. Permutação com repetição é muito simples. Você vai permutar quatro elementos, P4, e dividir, certo? Para tirar a repetição. A letra A repete duas vezes, P2. A letra L repete duas vezes, P2. Então aqui a gente vai descobrir a quantidade de possibilidades. P4 é 4 fatorial. P2 é 2 fatorial. P2 é 2 fatorial. Então nós vamos levar o 4 até um deles, né? Até o 2, olha. Então vou fazer assim, ó. 4 vezes 3, vezes 2 fatorial. Dividindo 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2. 2 vezes 2 fatorial. Então, olha. Esse 2 com esse 2 a gente corta. 3 vezes 4 é 12. E 12, certo? Que multiplica. 12 dividido por 2 é 6. Então existem seis possibilidades vezes isso. Agora olha o que é interessante, galerinha. Olha o que é interessante. Seis vezes isso. Eu tenho aqui, professor. Não, não temos, professor. Porque o Enem foi tão bonzinho que ele deixou isso aqui pronto, ó. Ele pegou isso, não desenvolveu, ó. E multiplicou por isso, ó. Então a nossa alternativa correta é a que tiver 10 ao quadrado, 52 ao quadrado, vezes 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, qual é a resposta que nós podemos buscar dentro das alternativas? Olha que ele fica brincando com a gente, né? Professor, estou encontrando aqui, tranquilo, é a letra E, ó. É, ó. 10 ao quadrado, 52 ao quadrado, 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, pessoal, a letra E de quê? De EXP resolve. Até a próxima questão, galerinha. Tchau. Tchau.